O que é que ele queria? Nada, ele só disse que ia ser bonita. Mas eu também disse que você é bonita. Não, você não disse. Você sabe que você é linda, Paulinho? A Gata Comeu foi um marco na minha vida. Porque até hoje, né, passados 16 anos, antes mesmo desse retorno da Gata Comeu, as pessoas se encontravam comigo na rua e falavam Nossa, você não é a Paula da Gata Comeu? Qualquer lugar do Brasil. Mas A Gata Comeu não foi a primeira novela de Fátima Freire. A atriz estreou na dramaturgia em Senhora, no ano de 1975. A partir daí, foi uma novela atrás da outra. A Senhora que foi a minha primeira novela de época, então é um marco na minha vida. De agora em diante, eu iria a todos os bailes e saraus a que for convidada. Feijão e o Sonho. Eu fiz com Nívia Maria. E era uma personagem que era Candinha. O Ju, o que é que envenenou? É. O que é teu, Ju? Nada, Rosinha. Não tem nada. Dona Xepa tem memórias maravilhosas. E a Heloísa era... Era aquela personagem assim, ela era meiga, ela era boa. Gente, mas dá atenção. É a minha, não precisa dar atenção. Cabocla foi uma das novelas que eu mais amei fazer. Eu fazia irmã do Cadu e ela, mariquinha. E não é pra estape? Você tá um noivo lindo, mano. Será que os convidados já estão lá? Ah, deve estar, né? Depois de Cabocla, eu fiz cinco anos de seriado bem amado. Eu fazia Tuca Medrado. Você já chegou ao tribunal? Não sei, meu amor. Tô chegando agora. Olha, vamos pra aqui até ele chegar. A última novela na Globo foi O Fim do Mundo. Onde fazia Marieta, que era uma dona de uma boate. Ela se vestia meio estilo cowboy. É verdade, sim. O mudinho vivia dando em cima da Lucilene. Tanto que ela me pediu pra proibir a entrada dele na boate. Ela voltou ano passado. Mesmo você decide... E atualmente está em cartaz no teatro com um pijama pra ser. O importante é você manter esse astral positivo. Você acreditar. Você ser feliz. Não ficar pensando... Ah, mas eu gostaria que fosse assim. Ou eu sinto falta do passado. Não. Eu vivo agora. Eu me sinto feliz como eu estou agora. Um beijo!